Oh, Brutaiada! Como vocês estão? Pessoal, a gente acabou de chegar aqui na Limite of Road porque ficou pronta a instalação dos primeiros acessórios do nosso quadriciclo. Matheus e o Darlan já estão ali e olha como ele ficou bonito. Ficou bonito demais, mudou a cara dele, ó. O guincho aqui embaixo, o farol aqui de barra de LED, o snorke é o radiador, liga aí pra nós. Acho que tem que virar a chave. Aqui o telefone não vai mostrar certinho, mas olha pessoal. E ficou forte, hein? A gente acaba perdendo a luz alta dele, mas como a gente vai pôr a barra de LED... Na verdade não é que perdeu, é que a gente vai ligar a luz alta na barra de LED. E é bom que vai ter o botão original do quadro, não vai colocar nenhuma gambiarra. A luz alta do quadro vai ser a nossa barra de LED. Vamos ver como ficou aqui então o controle do guincho. Aqui então tá o... Aqui seria a luz alta, né? Uhum. Farol normal. E aqui é pra ligar e desligar a luz alta que vai ser a barra de LED. Certo. O guincho tem o controle com o fio aqui, né? E tem o controle sem fio também. Então, só soltar. Esse guincho, pessoal, puxa 3.500 libras. E o que eu mais gostei dele é que ficou totalmente original, ó. O Darlan, ele fez aqui o suporte pro guincho. E aí é simples assim. A gente aperta o botão e vem puxando. E depois a gente volta ali. Se a gente estiver numa trilha e precisar fazer a distância, a gente faz aqui pelo controle sem fio dele, tá? Ele também funciona, vamos testar aqui. Vamos dar uma olhada. Tem gente que põe o guincho atrás, Darlan? Tem. Pouca gente, mas tem. Mas não faz muito sentido, né? Só se é muito brejo. Muito brejo pra... E pouca gente que vai andar, né? Porque senão não amarra a cinta no outro e puxa, né? O outro sempre vai ter guincho, o outro puxa. Acho que não tem necessidade ao extremo de colocar atrás, né? Entendi. E o radiador e o snorkel ficaram prontos, pessoal. Vocês viram que antes o nosso snorkel não tava pintado. Ele foi feito de tubo de PVC. Já tá instalado. O radiador foi todo elevado. E o que tem pra falar aqui sobre o radiador, Darlan? Você tava fazendo uns testes e tal? Isso, era fazer uns testes pra ver se não vai ter vazamento nas mangueiras, né? E tá? Tá limpo só. Usar agora. Então, galera, nesse início vai faltar só a instalação do escape preparado pro quadriciclo e a barra de LED que tá pra chegar. No segundo estágio, a gente vai mexer na suspensão. Vamos trocar o jogo de roda e pneu. Aí vai ter que colocar um espaçador. O que a gente vai ter que fazer pra mexer na suspensão, Darlan? Tem que trocar amortecedor? Qual que vai ser? Coloca só um calço de alumínio na suspensão, baixo do amortecedor. Seria bom colocar uns espaçadores de alumínio e colocar roda e pneu. Um calço simples já deixa ele mais alto, somado com o pneu e com a roda. Isso. Não pode ser exagerado o calço, né? Entendi. E é legal também falar os preços. Quem tá, às vezes, quer comprar um quadro e quer saber o que a gente gastou aqui. Muita gente pergunta sobre preço. Ah, quanto que... Quero saber qual que é a realidade do negócio. E a gente é bem transparente com isso. Então, o que a gente passou pro Darlan, a gente anotou aqui. O snorkel, R$180, tá? Radiador, R$525. A revisão, que trocou só o óleo do motor, R$230. O farol que o Darlan faz aqui na oficina, R$490. E o guincho, a instalação mais a bandeja, R$170. O guincho, ele custou quanto? Foi R$900 e pouco, né? R$989, quase R$1.000. No total, toda essa brincadeira aqui foi... Então, o quê? Com o guincho, deu R$2.595. Tirando esses milão do guincho, então... Aqui pro Darlan, com toda a instalação, todas essas peças que a gente adquiriu, saiu R$1.595. R$1.595, pessoal. E essa, pra mim, é a parte mais importante. Porque o snorkel, a gente pode andar com mais água ou radiador. A gente anda sem o... Sem medo de dar problema. Sem medo de dar problema. Então, agora a gente pode brincar já com bastante tranquilidade. Depois, quando a gente for mexer nos pneus e tal, que vai ser essa segunda fase do projeto, vai ser um trem pra ficar mais legal ainda. Mas esse quadro, desse jeito, já tá totalmente funcional. E é caro pra caramba mexer no... É o mesmo preço de caminhonete, pessoal. Pneu de quadriciclo. A gente até assustou. A gente achou que ia ser tudo, assim, um preço mais acessível. O Darlan tava passando preço. Espaçador de roda é o mesmo preço de espaçador de caminhonete. Então, como a nossa prioridade é o nosso projeto da F1000, tem algumas coisas que a gente vai resolver nela agora. A gente vai levar ela pra adesivar, vai fazer a parte elétrica. Então, a gente vai curtir o quadriciclo por enquanto. Inclusive, vai ter algumas outras coisas, como um banco. A gente já falou com o tapeceiro. A gente vai fazer um banco individual aqui pra trás, pra gente não perder essa barra. E aí, a gente tá pesquisando, procurando o modelo de pneu que a gente quer. Uma roda bonita, diferente. E aí, quando a gente achar tudo que a gente quer pra deixar o quadro e no jeito mesmo, aí a gente vai fazer tudo de uma vez, porque não adianta só erguer ou só colocar o espaçador. Tem que fazer tudo de uma vez. E aí, o trem é puxado, né? Aí gasta um pouquinho. Mas é isso, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês o funcionamento do quadriciclo. Vamos ver mais uma vez? Dá uma ligada no LED pra vocês verem como que ficou bonito. Ó, inclusive os nossos faróis originais estão aqui, ó. As peças originais a gente vai guardar. Ficou sensacional. Sensacional mesmo. Olha o capricho do radiador. Com a nossa logomarca aqui, o cavalinho. Ficou muito legal. E é isso aí, pessoal. Quem não conhece, aqui chama Limit Off Road. O Darlan mexe só com o TVs e ATVs. A gente tá mexendo no nosso quadriciclo aqui. Estamos participando também da quarta edição do Oficial Truck. A gente tá sorteando uma Hilux junto com a Strike Brasil. Vou deixar aqui nos comentários como vocês podem fazer pra participar. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não se inscrever no canal. Dá o seu like aí, comentário. E é isso aí. Tchau. Até mais. Falou.